Sabe aí, pode vir churro, pode vir almoça, pode vir você Tô com um óleo na calcinha, lambuzada de sal, quem é que vai saber? Eu nunca tive pressa pra ver flor abrir, eu nunca tive pressa pra ver flor fechar Eu nunca tive pressa Eu sempre tive pressa pra me distrair Eu sempre tive perna pra me estabacar Eu sempre tive perna Não tenho perna pra essa canção Perde a memória Não tenho ouvido para afinação Eu estudei teatro Pode vir de pedra, pode vir no raio, pode vir um CD Tô com o coração na boca e o peru na mão, quem é que vai saber? Eu sei que agora é cedo pra eu me despedir Eu sei que agora é tarde pra eu começar Eu sei que agora é nada Eu sei que agora é nada Eu disse quase nada Faltou um canto pra dizer um pouco Eu sou criança